Em gramado sintético, Remo encara o São José e tenta a primeira vitória na Série C. Remo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e tenta encerrar fase ruim em semana decisiva. O Remo é o atual lanterna da Série C e tenta se recuperar a primeira vitória à competição. O Leão encara o São José RS nesta segunda-feira, 22, às 20h, no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, RS, em um gramado pouco agradável para os azulinos. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo vive o pior momento da temporada. O Remo vem de quatro derrotas consecutivas, três na Série C e uma no Parazão, no primeiro jogo da final do estadual e segura a lanterninha da terceirona sem nenhum ponto conquistado. Para mudar essa situação, o Leão precisa de um resultado positivo diante do clube gaúcho, visando também a tranquilidade em uma semana cheia de compromissos importantes, já que o Remo decidirá o título do Campeonato Paraense na próxima sexta-feira, 26. No Bainão e precisa reverter a vantagem do Águia no primeiro jogo para ficar com o título. Porém, o foco agora é a Série C e o técnico Marcelo Cabo deve manter a mesma formação da partida contra o Azulão, com três homens no ataque, tendo o Muriqui. Na frente, Jean Silva e Pedro Vítor nas extremidades. A dúvida é no meio, já que o volante Richard Franco saiu na última partida com dores na coxa e pode não jogar. Álvaro ou Gustavo Buchecha podem ser substitutos. Zagueiro O zagueiro Ícaro, que deve formar a dupla de zaga ao lado de Diego Ivo, avaliou o momento azulino. Sabe que é delicado, a pressão pesa nessa situação, mas o jogador acredita em uma semana diferente, com vitórias, começando pelo São José, na Série C, principal competição do clube na temporada. É muito difícil viver o que estamos passando. São momentos difíceis, de turbulência, onde precisamos trabalhar muito para que possamos reverter essa situação de quatro derrotas seguidas. Teremos uma semana muito importante, primeiro contra o São José e depois uma final de campeonato na sexta e precisamos ganhar de qualquer jeito na Série C e tirar o clube dessa situação. Será um jogo muito difícil, com gramado totalmente diferente do que estamos acostumados, mas temos que nos adaptarmos o mais rápido possível para que venha o resultado positivo, disse. São José Por outro lado, o Remo terá pela frente um time que também ainda não venceu na Série C, mas que já pontuou empates em 0x0 contra o Floresta C e 1x1 com o Operário PR, na última rodada e ocupa a 17ª posição. Dentro da zona de rebaixamento da terceirona. O técnico do Zequinha, Thiago Gomes, terá dois desfalques certos para a partida. O volante Marco e o zagueiro Bruno Jesus estão suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, e não poderão jogar até a quinta partida. Acompanhe. São José e RS X Remo jogam nesta segunda-feira, 22, às 20h, em Porto Alegre, RS, pela quarta rodada da Série C. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou do vídeos.